Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Força e bem-vindo a mais um vídeo. Estamos aqui de volta com Vampire Survivals DLC Legacy of Demon Spell, acho que é alguma coisa por aí. Primeiro de tudo, eu vou falar que... Tô meio lerdo porque arranquei um dente ontem, então assim, né? Não tô de boa, hein? Mas é só falar que não tô no meu ápice, assim, da falação, tá? Mas é isso. Matamos de boa. Mas vamos jogar... Miang Feitiço Lunar. Recuperação também multiplica todas as fontes de cura. Por que esse jogo não tem música no menu, né? Me sinto estranho no silêncio. Por além da vida máxima, aumenta ligeiramente a vida máxima, tá? Bom. Temos que passar aqui, né? Deixa eu ver as conquistas. Tá, sobrevivei 15 minutos com ela. Agora, o que evolui a arma dela? Não tenho ideia. Então assim, né? Não vou poder ficar falando com tanta frequência igual normalmente, tá? Tem algo aqui pra arma dela? Tem uma espada aqui, ó. Acerto crítico. Puxar os itens aí, eu vou puxar os itens. Nada. Bíblia. Espada Vitória. Espada da Noite. Não quero nada de você, não sai fora. Tá, será que a espada dela evolui com a outra espada? Tem alguma coisa... Alguma passiva ainda que não evolui com nada? Ah, parece ali. É com... Com a pumarola. E a espada da noite, não dá pra saber ainda. Vento Prateado. Não sei se fosse a minha espada da noite, vocês evoluiriam com o que, hein? Fica a pergunta aí de um milhão de reais. Ah, bíblia. Ah, qual que da hora que fica os projetos em volta dela? Ah, qual que da hora que fica os projetos em volta dela? Fica a pena. Fica a pena. Fica a pena. Aliás, né? O mapa tá invertido, tá? De ponta cabeça, por causa que... O modo hard funciona assim, tá? Quando o modo hard tá ligado, o mapa fica de ponta cabeça. Normal. Tá no projeto extra. Cara, o que que a outra espada evolui, velho? Faria sentido ela evoluir com o hollow heart? Eu não sei se as suas espadas estão ligadas. Deu no base aumentada em 5. O efeito dura 0.3 a mais. Opa. Lá no chão a gente tem... Deixa eu ver. Máscara, espinafre, candelabro, duplicator. Ah, tem a própria pulmarola lá no chão. Tá, então eu não vou pegar nada disso. Tá, cura. Puxa. Fantasma indo pra cima, bíblia. Falei essa. Espera dois projetos extra. Cara, parece até que não tá no hard. Não sei se é porque a gente tá focando em farmar dessa vez. Ou porque esse personagem é muito forte. Nossa, a cobrinha tá de boa. Muito prateado. Pô, bem da hora essa arma dela, mano. Cara, esse boss não morre não? Ou ele já é outro? Putz, eu não sei. Ah, bíblia. Pronto. Victor's Sword. Eita. Muito prateado. Presentinho. Presentinho. Nossa, o que que eu pego, velho? Eu nem sei o que que eu pego. Não dá pra descer mais, não? Dá só com o mouse. Vou pegar os carrinhos... O osso. Vou pegar o osso. Caraca. Caraca. Tem um reloginho aí. Vamos guardar com o boss. Se eu não passar por cima dele sem querer... Deixa eu sustentar direito. Só não passar por cima dele sem querer, tá de boa. Vento prateado. Tá nível máximo? Tá, né? Nossa, cinco minutos ainda, velho. Opa, opa, opa. Ih, caraca. Agora complica. Eu não tinha que falar, perguntar se tava no hard ou não, né? Agora um exército de bichos que não morre, mano. Podia ter um tempinho, né? Pra ver quando que ia acabar isso aí. O efeito de congelar. Puxa. Puxa. Gostei, hein? Quase encostei no candelabro sem querer. Bíblia 7. Purinha. Eu peguei todas as curas, né? Não sei. É... Bíblia máximo. Não enxergo nada. Não enxergo nada. Eeeh, Victor Sward. Ai, esse bicho não morre, mano. Hmm... Badana Witch. Cara, eu mal enxergo a Espada da Noite atacando, velho. Só um efeitozinho vermelho bem fraco. Inclusive, né? Hoje vai ter live. E eu já tenho um jogo perfeito pra jogar em live. Um jogo que eu não preciso muito falar. Vocês vão ver. Aparece na live lá hoje, velho. 2 da tarde, já já. Esse vídeo deve estar saindo meio de e-mail, né? Pode ir na live 2 da tarde, já que vocês vão ver. Já que no Marvel Snap... Eu não pego nenhuma carta interessante, porque eu sou a pessoa mais arada do mundo. Vamos jogar um jogo legal, que não me estresse. E que eu não preciso falar muito. E vamos, de preferência, não falecer aqui, né? Um projeto extra. Seria bom eu pegar várias passivas, né? Poder pegar as passivas do chão. Eu não queria moedinha, não, viu? Caraca, quanta moeda. Posso nível 2. Tem um boss aqui. Cara, eu não enxergo nada. Um lugar mais vazio. Ah, o boss tá vivo ainda. Não sei que ele já dropado algum... Um cristal vinhozinho vermelho, eu não vi, sei lá. Vou morrer. Tem mais power up, né? Eu olhei, né? Acho que não. Espada da vitória. Mais uma vez. Uh, finalmente. Vamos à bíblia. Vamos à bíblia. Tá. Vai dar 10 minutos já, já. Estamos até que bem, hein? Tem mais um boss ali. Eu acho que é boss. Calma. Vai ter que tomar muito cuidado pra não pegar nenhum... Sai de perto de mim, pô. Nenhum item sem querer. Cara, eu não sei o que pegar, velho. Preciso dar turro nas box. Só, né? O resto não faz tanta diferença, mas... Seria bom pegar várias passivas já. Ah, não guardo o baú não. Dropou, eu pego. Puxa, isso aqui. Não, a máscara também não, né? Até porque tem no chão também. Tá, vou tentar pegar passiva. Vai, foco. Tomo, bom. Coloca em pegar passiva. Coloca em pegar passiva. Coroa. Trevo tem no chão, não, né? Trevo. Armadura, não. Duplicator, não. Vai que é isso aí, Q. Pós-Prada da Noite. Pode ser? É possível. Faz sentido? Acho que faz. Uh, olha o que eu achei no final. Tá, agora? Pega. 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 É, tomo. Pega. Pega. Isso aqui não precisava. Carta. Arcana. Vou pegar isso de crítico. Applicator. Qual que é o bom? É o prata, não é? Usar lanceta. Tá, acho que eu peguei os certos. Agora tem 15 bosses atrás de mim. Acho que os bosses são meio resistentes, hein? Parece que eles estão fazendo música, velho. Calma. Eles não morrem. Ficaram no esquilo, talvez. O ruim é que dá muito knockback essa bíblia. Tá, talvez a espada up. Ou não. Agora com a pumbarola, ela não tá no máximo, não? Ali, ó. Só que não veio. Talvez a pumbarola tem que tá no máximo também. Eeeh... Eeeh... Espada. Um dia esses bichos vão morrer Ah, é a espada da... Calma É a espada da noite, culpa com o outro Não, é o item dela mesmo Tá, não sei Cara, eles não morrem Cara, eles não morrem, mano Um dia eles vão morrer 15 minutos já Coroa Cara, quanto tempo eles estão seguindo a gente, velho Eu diria que muito Não enxerga XP no chão porque tem muito bicho na frente Um papo marola Tem um baú ali no meio Cara, não deu nem 20 minutos e tá... Ninguém morre Tá difícil, eu não peguei nada também, né Posso Posso ser roubado Nossa, eu não passei de nível Lembra, né, deixa o like aí Eu tô me esforçando além do limite aqui Deixa o like, se inscreve aí Vai na live lá que a gente vai jogar um jogo bem da hora Tá, eu não lembro até quando a gente sobreviveu Mas foi uns 20 minutos, não foi? Última vez Opa, um morreu Cara, nada upa, né, incrível Cara, esse daí não morre, velho Esse daí é diferente dos outros Morreu Cara, talvez a gente tenha um pequeno problema Mas só talvez Tá, pra uma hora ela tá no máximo Agora se a espada não evoluir Eu já não sei o que fazer Meu Deus Cara, acho que se a gente não evoluir nada A gente vai morrer Errou Cara, vou morrer Fige um boss Vou morrer Cara, não tem como esses bichos não morrem, mano Eles são muito grandes, mano Ferrou Cara, não é possível, velho A karma dela não evoluiu, velho O que é que eu vou achar? O que é que eu vou achar um baú agora? O que é que eu vou achar um baú agora? O que é que eu vou achar um baú agora? O que é que eu vou achar um baú agora? Errou 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 Ferrou Cara, ferrou A karma dela não evoluiu A karma dela não evoluiu, vento e prateado Eu tô tentando, velho Tô tentando, eu juro que eu tô tentando Mano, não evoluiu Mano, não evolui, velho Sei lá A arma dela não evolui, mano Ela é uma porcaria que eu posso fazer Tirando a porcaria Mas, caraca, não evolui, velho Alô? Tá Peguei a vida extra já, então Cara, a arma dela não evolui nunca, velho Precisa do bagulho upado pra sempre Nossa, que horrível Pega a varinha mesmo Vou tentar pegar pro Marola logo e... E focar na arma dela O ruim do passado é que a gente ficou com... A gente não evoluiu nenhum item, né? Fora a bíblia Não, chega de bíblia Tá duplicator Fora a bíblia Fora a bíblia Fora a bíblia Marinha Deixa eu interesse com esse cara Pra ele sair daqui A gente podia upar, né? Ser legal Tá, 20 prateado 3 Tem que pegar o coração ainda 4 Coroa Coroa Deixa eu ir mais rápido Coroa 3 Coroa 4 Coroa 4 Evento prateado 5 Coroa 5 Coroa 5 Quão longe é a Pumarola? É que esse mapa é meio complexo, né? Não sei se vale a pena a gente ir pra lá, não Até porque a gente vai perder muita XP Quinto prateado 6 Quinto prateado 6 Quinto prateado 6 Coroa 5 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 Cuidado velho, atafuck Opa Já vem 3 itens né, pra dar uma moral Prateado 7 Ah, ela apareceu aqui Vou pegar então Não precisei andar até lá Uh, veio com uma arola Tá, acho que essa range tá bem hein Vou só dropar mais XP Qual coisa a espada da noite deve evoluir Não tenho a menor ideia A partir de agora começa a vir muito bicho Que não morre Tá, bem toprateado o máximo Cara, um tanto de bicho velho Ninguém morre Imagina um rune tracer aqui Mano, ninguém morre Que susto, pensei que tinha evoluído Pega o raio vai Então fiz o papo marola Pra evoluir a espada Esse grupinho tá terminando Cara, não vem pro marola pra evoluir Nossa, a planta durou com uma gema vermelha Mano Cara, o papo marola não aparece Pra evoluir Cara, uma XP é muito escassa Velho Aí, ó Pumarola nunca tá aqui Velho Mas tem uma gema vermelha aqui Dando bobeira Cara, não existe Pumarola Ela não aparece A gente nunca vai evoluir Ela não aparece, mano Meu Deus Que sacrifício pra passar um nível Aleluia Aleluia, né, velho A gente tá meio ferrado aqui Cara, muito difícil Esse mapa, mano Raio Falta no tomo de cooldown aqui também Tá, aquilo não era um boss Aparentemente aquilo não era um boss Uma rola três Falta dois Bora Nunca sei se esse fantasminha é um boss Ele só dropa uma gema vermelha Cara, que agonia dessa XP escassa Morre, mano Não Pumarola Pelo amor de Deus Ai, vou ser obrigado a pegar o tomo agora Pumarola não vem Não podia pular o tomo Despeio, pelo amor de Deus Errou Tem um baú ali Por isso falta um nível da Pumarola, velho Um nível Um nível, mano Mas quem inventou que os dois precisam estar no máscara também, né, velho Pra quê? Não é, aleluia Pô, se eu não upar agora Cara, não upou, velho E agora? Mas tá ali, ó Ó Aí ferrou Aí já não sei, mano Aí já não sei como é que funciona Os dois tá no máximo ali Agora eu não tenho a menor ideia Agora eu não tenho a menor ideia Chegou o esquilo Quer dizer, eu nem sei se isso é esquilo pra mim, né Cara, peguei o osso de novo Nossa, isso foi muito bom Raio Opa Cara, ele é empurrado muito, velho Eu não consigo usar o fogo direito nele Porque ele vai muito longe Não morreu Errou Cara, por que que não upou, velho? Tá no Grimório Eu sou burro, será? Tomo três Caraca, não passei de nível Ah, a varinha evoluiu, né A varinha tinha evoluído Esse pau eu não vi Então vai evoluir agora Ah Agora faz mais sentido Nossa, eu não reparei que a varinha tinha evoluído Desculpa Pô, tô lesionado hoje Dá um desconto Dá um no leak que faz, mas Ficou mais bonito, pelo menos Opa, o osso O osso é roubado Cochetei a três vezes Olha Uma estreia de quantidade Gostei Agora a gente vai matar esse esquilo Ele nem dropa baú ainda Tanto que eu trabalho Tá, agora a espada da noite Eu não tenho a menor ideia De com que que ela evolui Talvez um item que a gente não habilitou Não sei Ó, inventava Ó, inventava Ó, que da hora Que da hora Era, não sei se eu não tava Eu ia morrer, né Um dois ali Tá, dá noite seis Tá, mas a evolução disso aqui não é nada demais, né É legal, mas Esperava mais, mano Esperava mais Uma bibliazinha Errou Calma, tá safe Nossa, nem parece que a varinha Tem evoluída também Cara Não tem XP, velho Porque os bichos não morrem Os bichos não morrem, mano Tá, agora ferra tudo Cara, é muita XP pra passar de nível Por isso que eu tô com a coroa Por isso que eu tô com a coroa 5 ainda Mano, esses bichos não dá, velho Não dá Um itemzinho é triste demais Errou Pelo menos evoluímos a arma, né Mas esperava bem mais, velho Ralho Não Tem um baú ali no meio Tem um baú ali no meio Ainda botar o raio 5 ainda Cara, será que é possível isso? Eu acho que não, né Quando der 20 minutos a gente morre Tentando caçar um item Ai É o nosso fim, mano Esse mapa Eu ia falar no inferno No invertido Não dá, velho É muito difícil, mano É muito difícil, velho Vamos ter que passar primeiro Sem ser o invertido Pra ver as evoluções e tal E depois ir, velho É Eu tô com o bagulho de reviver Não tô Nossa, onde eu vim parar, inclusive, né Tá indo no meio Caraca, todo esse SP não foi o suficiente Raio 6 Mano, parece que eu só Parece que o raio só funciona Quando eu acabo de escolher ele, velho Depois eu Meu cérebro ignora o barulho do raio É, essa wave não dá Essa wave não dá, mano Essa wave não dá, mano Calma Travou tudo É invertido nesse mapa Não dá, mano Eu tenho que saber a evolução do Da espada da noite lá também Tem que testar ela pra ver se ela é boa Caraca, eu nunca tinha chego nesse Tinha? Acho que não É Bom Desbloqueamos mais um personagem Mas é isso, né Nossa arma Quer dizer, a única arma evoluída Basicamente A varinha deu um milhão É Porque ela passava pelos itens, né Pelos inimigos Mas enfim Vou ficar por aqui É Logo, logo já tem que estar 100%, né Eu não posso ficar falando Falando, falando Falando Tanto Com tanta frequência Né Porque lembrando Eu falei no começo Eu arranquei um date ontem Então É isso Deve rolar a live hoje, tá Inclusive de um jogo Que fala bastante Eu não preciso ficar falando tanto Mas é isso Espero que vocês tenham gostado De qualquer forma Vamos continuar trazendo Vampire Inclusive, né Pra gente continuar Continuar apoiando os vídeos aí, velho Então Se não apoiar essa série Eu vou entender que vocês não querem mais ver E aí eu paro de trazer Então deixa o like Comenta Compartilha Se inscreve aí Se você quiser ver mais Vampire E é isso Nos vemos no próximo vídeo Na live Até mais